Bom dia! Que felicidade, mais uma vez, você me deixar entrar na sua casa. Sabe quantas pessoas já devem terem tido vontade de entrar, visitar você? Você nunca permitiu. Mas, através da presença do Espírito Santo, você tem me dado o privilégio de estar com você todas as manhãs, trazendo a palavra que conforta o teu coração. A palavra que não é minha, mas é diretamente do trono dos céus que faz com que nossa alma seja renovada. Você acha que quando eu gravo a palavra do dia é exclusivamente para você? Vou te revelar um segredo hoje. Cada palavra do dia é gravada, já há quase cinco anos. Ela serve de exemplo em primeiro lugar para mim. Quantas vezes eu já acordei, quando tenho força para acordar, depois de um culto aonde o meu corpo está tudo quebrado, e eu nem quero sair da cama. Eu olho para a Bíblia, para o microfone, para o computador e eu penso, Deus, não tenho força para gravar hoje. Ele diz, a minha palavra te renova a cada dia. A minha misericórdia está sobre você. Vai, filha, abre a tua boca e eu vou te encher. Por isso, todas as manhãs eu quero te fazer uma promessa. Já aconteceram dias de eu abrir esse microfone e eu não conseguir falar nada, simplesmente orar e pedir para Deus direcionar tudo, como eu peço sempre. Mas, enquanto eu estiver aqui sobre a face da terra, na terra dos viventes, onde se respira esse ar que Deus deu para nós, eu prometo para você que é seguidor de Jesus através da minha vida. Eu prometo para você que acredita que Deus me usa. Eu prometo para você que intercede pela minha vida. Eu prometo para você que me ama sem me conhecer assim como eu te amo. Que eu não vou parar. Em qualquer situação, eu irei continuar gravando a palavra do dia. Segurarei nesse arado, porque eu coloquei a mão e a Bíblia diz que o maldito é aquele que põe a mão no arado e volta atrás. Eu não vou voltar. Não por causa de mim, mas por causa de você que está aí do outro lado. Quero que você saiba que mesmo nunca tendo te visto, eu amo a sua vida. E eu sei que bem maior do que o meu amor por você é o que Deus sente. Por isso você tem a palavra de uma mulher de Deus essa manhã. Eu cumprirei o meu chamado até o final. E quando eu parar, quando o meu fôlego acabar, eu vou dizer venci o bom combate. Fiz a obra do Senhor, mas fiz com fidelidade, com amor e com sinceridade. Fica a minha promessa. E o meu voto com Deus e com você. hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira, dia 27 de setembro de 2019. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago pra você a palavra do dia. eu te convido hoje para uma grande festa em agradecimento a tudo aquilo que Deus fez por nós durante o tempo que nós estivemos no Bifeiano. Nós agradecemos a todo aquele povo que abriram as portas pra nós. Mas agora nós vamos tomar um outro rumo. Nós vamos para os interiores. Nós vamos para o povo carente, onde ninguém quer ir. Nós também queremos entrar na Zona Sul e em outros lugares de São Paulo. Por isso, hoje, por enquanto, será o nosso último culto no Iano. Eu gostaria muito de ter você ali com a gente. Que você levasse um quilo de alimento não perecível. Nós temos uma associação que cuida de muitas pessoas e precisa de você. 19 e 30, eu te espero. Não perca. Você terá muitas surpresas naquele lugar. A nossa palavra do dia continua. Hoje, em Efésios capítulo 4, diz assim, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno, de vocação em vocação. Eu, no Senhor, digo a vocês com toda humildade e mansidão, com longanimidade, que vocês precisam suportar uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a qual um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro, deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu a uns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos e constantes, levados em toda roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é cabeça, em Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. a unidade da fé. Paulo vai rogar aos efésios que eles precisam andar em humildade e mansidão. Gente, é um assunto que, quando se fala, se gera muitas especulações. As pessoas confundem humildade com uma roupa de marca ou não, cabelo despenteado ou não, chinelo ou sapato, deixa eu te dizer uma coisa, a humildade ela vem de dentro do coração de alguém. A pessoa pode ser a mais rica do mundo, mas ela pode ter o coração mais sincero e mais simples que você já tenha visto. A humildade não está no que eu visto, no meu cabelo, na minha maquiagem, nas minhas joias, a humildade está nas minhas atitudes. Por isso, muitas pessoas, muitos fariseus, muitos cristãos abrem a boca e dizem fulano não é humilde, nem sabe o que é humildade. A Bíblia diz que o que contamina a nossa alma é o que sai da nossa boca. Paulo aqui está rogando humildade, mansidão. Quem é humilde, quem sempre sabe se colocar no seu devido lugar, também é manso. Tem uma resposta certa para a hora certa, para toda pergunta certa. A mansidão nos leva a evitar contendas. A mansidão me faz ficar calado quando eu gostaria de explodir. A mansidão me dá tranquilidade em Deus quando eu gostaria de dar uma daquelas respostas do papoco, sabe, de arrebentar a pessoa. Mas ser manso é uma das qualidades de Cristo. E eu preciso além de ser humilde, que não é andar de chinelo, humildade vem de dentro. A humildade é saber respeitar o próximo, é saber entrar e sair, é saber a hora de calar e falar. A humildade é não querer aparecer, é não ser egocêntrico nem egoísmo. A humildade é saber ceder e saber dividir aquilo que Deus te deu. A mansidão é saber que você em todo momento tem um juiz, que você não precisa se defender. Deixa Jesus responder por você, eu estou aprendendo isso. Longanimidade, ser longânimo, levando sempre a paz, levando sempre a correção, mas com amor, suportar um ao outro com amor. Isso é difícil. Vários casamentos hoje estão dando errado, por quê? Porque enquanto se namora, se vive de aparência. Casou, toda cobra mostra sua asa. E a gente sabe que cobra não voa, cobra rasteja. Mas, e se nós o tempo todo fôssemos verdadeiros pelo amor de Jesus Cristo, que ele foi verdadeiro para com cada um de nós, se nós realmente amássemos ao próximo, procurando guardar unidade, o vínculo da paz. Você já pensou se o mundo inteiro vivesse em paz? se acabassem as guerras, a gente prega isso. Mas, para a guerra acabar, depende de mim, depende de você. Às vezes, uma palavra que eu falo gera uma contenda, uma guerra, uma distorção tão grande, acaba uma família, uma igreja. O que nós estamos fazendo? Nós precisamos ser o vínculo da paz. Cada um fazendo a sua parte, o mundo vai ser diferente. crianças vão crescer aprendendo coisas diferentes. Olhe para mim, pare de mexer nessa cadeira, se aquete, fique quieto um minuto, pare de mudar o canal da TV. Seja paciente, seja bondoso, há um só corpo e um só espírito, como também nós fomos chamados, cada um de nós, com uma vocação. Olha só, é necessário existir respeito entre nós. Jesus não chamou todo mundo do mesmo jeito, ele separou os dons, ele separou uma hierarquia, ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores, outros doutores, e ele distribuiu os dons. precisamos da honra a quem tem honra, respeitar a quem é devido. Posso te dar um conselho? Nunca fale mal de um servo de Deus quando ele não estiver para se defender. Nunca acuse um ungido de Deus porque você pode se dar mal amanhã. Nunca acuse o dom de alguém, nunca julgue ou diga, não é Deus que usa, é o diabo, porque fizeram isso com Jesus e pagaram o preço. Mas em unidade vamos pedir para sermos aperfeiçoados em Cristo. Em unidade nós queremos crescer numa estatura completa com Jesus. Nós não somos mais meninos inconstantes. Jesus mesmo disse assim, vai chegar um tempo que vão dizer eu estou ali, eu estou acolá, não vão, não é verdade porque quando eu voltar todo o olho vai me ver, as pessoas andam em busca de profecia, as pessoas andam em busca de vasos, ande em busca de Jesus a partir de hoje e o verdadeiro amor encherá toda a tua vida. Eu espero você hoje 19, 30 no Bifeiano, nosso último culto ali, um culto de gratidão, um culto de agradecimento. Haverão muitos sorteios e muita surpresa para você. não esqueça de levar um quilo de alimento não perecível. Muitas pessoas precisam da sua ajuda. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. amém. Amém. Obrigado.